Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de Direito Penal e dessa vez eu trouxe um crime contra a fé pública que é muito cobrado, por exemplo, em concursos de Polícia Federal, PRF, concursos federais como um todo. Cai um pouco em concursos estaduais, cai, mas cai mais em concursos federais, que é o crime de moeda falsa prevista no artigo 289. Deixa eu fazer uma introdução antes, porque vai ser um vídeo relativamente extenso, eu vou mesclar muito com questões anteriores para a aula ficar mais dinâmica, para vocês entenderem como esse assunto é efetivamente cobrado. Mas é basicamente o seguinte, falsificação de dinheiro. Porque o nome moeda falsa passa a sensação de que nós estamos falando da falsificação só do metal, né? Da moedinha, não, não, não é só isso. A cédula de dinheiro também, tá? Então o crime de moeda falsa basicamente é a falsificação de dinheiro. Segunda premissa, pode ser um dinheiro nacional, o real, no momento que eu gravo esse vídeo, e também estrangeiro, o dólar, o euro, o libra. O detalhe é o seguinte, precisa ser moeda vigente. Porque olha a informação boa que eu vou passar para vocês agora. Se eu fosse ficar cruzados, cruzeiros, réis, não, não será esse crime, tá? Então tem que ser moeda vigente. Ó, vamos lá para a redação do artigo. Falsificar, tá aqui o verbo, fabricando ou alterando, eu vou explicar porque o que eu grifei, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país real ou no estrangeiro, reclusão de 3 a 12 anos e multa. E o detalhe interessante é o seguinte, se vocês analisarem os primeiros artigos lá do Código Penal, quando a gente estuda de territorialidade, extraterritorialidade, artigo 5, artigo 7, os crimes contra a fé pública e os crimes de moeda falsa, eles estão entre as hipóteses de extraterritorialidade. Então a lei penal brasileira pode alcançar fatos mesmo praticados no estrangeiro. Então se engana quem acha que, ah, eu vou para o Paraguai e falsificar o réu porque lá eu não posso ser pego. Pode sim, a lei penal brasileira pode alcançar esse fato, dependendo do sujeito, claro, ingressar no território nacional, mas pode sim alcançar esse fato, tá bom? Então essa é a primeira observação. Segunda observação agora, perceba que essa falsificação pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma integral ou parcial. A falsificação integral é aquela em que eu crio do zero uma cédula de dinheiro falsificada. Eu crio uma nota de 100 reais falsificada. E a parcial, aquela alteração de falsificação, eu pego fragmentos de uma cédula real e misturo com fragmentos de uma cédula falsificada. Acontece muito. Por exemplo, tem falsificador que pega uma nota de 100 reais verdadeira, corta ela em pedaços, fragmenta, e vincula ela com várias notas falsas. Com isso você consegue multiplicar essa nota de 100 reais. Aí quando você vai num comércio, tem aquelas pessoas que passam a caneta, né, para verificar se é uma nota verdadeira ou não. Eles dobram de um jeito que a caneta vai passar um dia real, para enganar justamente o comerciante. Então esse é o detalhe, você pode fazer uma falsificação parcial. Vamos lá para a jurisprudência agora, eu vou só resumir direto ao ponto, não vou mostrar julgado, nada disso para não ficar cansativo. Mas jurisprudência, primeiro ponto. O STJ já bateu o martelo e o STF concordou. Não se aplica a princípio da insignificância, de um modo geral, nos crimes contra a fé pública. Ah, Diego, eu fosse que ia uma nota de 2 reais. Não tem problema, há crime. Não falamos em princípio da insignificância, porque o bem jurídico tutelado, às vezes, apesar de ser, às vezes eu tenho que impactar diretamente, né, o particular, às vezes num comércio, uma nota falsa que circula no comércio, mas você abala toda uma fé pública, toda uma crença de que aquele dinheiro pode ou não ser verdadeiro. Então por conta disso não se aplica a princípio da insignificância. Segundo a observação da jurisprudência, e aqui decorreta é da doutrina também. Galera, a falsificação grosseira não constitui crime. Porque a falsificação grosseira, aquela que ninguém vai cair, que não tem potencial exívo, é hipótese de crime impossível. Por exemplo, eu peço para minha filha, Luiz, ó, vai lá e falsifica esse dinheiro aí para o pai. Pega aqui seu lápis de cor e tudo mais. Ela vai lá e vai desenhar um... uma cédula. Alguém vai cair? Não. Ou então eu pego fragmentos de uma nota verdadeira e a misturo com uma nota do banco imobiliário. Pô, vai enganar alguém? Claro que não. Então tá aí a falsificação grosseira é hipótese de crime impossível. Parágrafo primeiro. Nas mesmas penas incorre quem? Por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, ó, guarda, crime permanente, inclusive, quando eu estiver guardando é crime. Introduz na circulação a moeda falsa. Detalhe, todas as modalidades aqui são modalidades dolosas, tá? Então aqui no parágrafo primeiro, onde o sujeito faz circular a moeda falsa, a cédula falsa, tudo aqui, galera, é de forma dolosa. Ou a gente sabe o que está fazendo. Esse parágrafo, essa forma de equiparação do crime é importante, porque se vocês observarem o caput, eu falo em falsificar. Então a parte inicial do crime só trata do falsificador. Mas geralmente quem falsifica tem clientes. O falsificador ele vai mandar esse dinheiro para outras pessoas, ou às vezes pertencentes até a mesma organização criminosa, para algumas pessoas que vão fazer circular esse dinheiro, colocar ele no mercado para lavar o dinheiro, para depois receber em mercadoria ou em dinheiro verdadeiro e tudo mais. Então qual que é a ideia? Se nós nos limitássemos ao caput, só o falsificador responderia. Todos os demais integrantes nessa cadeia criminosa ficariam impunes. Então não. A ideia é pegar todo mundo que participa, tanto quem fabrica quanto quem dolosamente coloca esse dinheiro falsificado, essa moeda falsa, em circulação. E perceba que a pena não é uma pena pequena, de 3 a 12 anos. Não admite, por exemplo, os benefícios da Lei nº 9.099. Pela pena mínima não ultrapassar 4 anos, e por não ser um crime violento, admite-se o acordo de não perseguição penal. Mas os demais benefícios não se admite. Vamos ver algumas questões? Vamos lá, separei algumas questões no início, depois a gente continua, porque tem mais redação aqui para vocês. Vai continuar. Olha essa questão que caiu para a Polícia Federal. Luiz, proprietário de mercearia PagMenos, foi preso em flagrante por policiais militares, logo após passar troco para cliente com cédulas falsas de moeda nacional, de R$ 20,10. Os policiais ainda aprenderam no caixa da mercearia 22 cédulas de R$ 20,00 e 6 cédulas de R$ 10,00 falsas. Nessa situação, as ações praticadas por Luiz, guardar e introduzir em circulação moeda falsa, configura um crime único. Certo ou errado? Olha que pergunta interessante. Vamos voltar aqui para vocês. Percebam que aqui tem vários verbos. Falsificar, aí tem importar, exportar, adquirir, vende, troca. Vários verbos. Isso é o que a doutrina chama de crime de conteúdo múltiplo ou conteúdo variado. Ação múltipla ou conteúdo variado. O que significa isso, Diego? A aula de classificação de crimes, hein? Significa que por mais que você pratique 2, 3, 4, 5 ou todos os verbos daquele tipo, o crime permanece único. Então a resposta aqui no nosso caso está correta, está certa. É um crime único. Veja, por mais que ele tenha praticado 2 verbos, o crime de moeda falsa permanece único. Olha que questão interessante. Vamos para outra. Essa caiu para a abinha. A conduta de dolosamente adquirir dólares falsos, olha o verbo adquirir, está lá na página primeira, hein? Para colocá-los em circulação por intermédio de operações cambiais, tenha a mesma gravidade que a conduta de falsificar papel moeda, sendo por isso punida com as mesmas penas deste crime. Não preciso nem voltar na letra da lei. Vocês viram que o comportamento daqueles que estão no parágrafo 1º, aqueles que fazem circular a moeda falsa, tem a mesma pena do falsificador. Então está correta, correta. Percebam? Cai desse jeito aqui. Ah, Diego, eu tenho que memorizar a pena? Eu não vou dizer que você tem que memorizar a pena, não é só isso. Mas o detalhe é o seguinte, você tem que conhecer as modalidades que são equiparadas com a mesma pena. E você já sabe que o tratamento é o mesmo. E que não exigiram o quântum da pena, tá? Agora tomem cuidado. Os próximos parágrafos vão começar a embaralhar um pouco. O próximo nem tanto. Vai estar fácil de entender. O problema são os últimos. Por quê? Os últimos parágrafos desse crime poderiam muito bem ser crimes autônomos. Poderiam estar previstos em outros tipos penais, mas quis o legislador colocar tudo no mesmo pacote. Então para o concurseiro, para a concurseira, quando se depara com uma modalidade equiparada que nós veremos adiante, mais para frente dessa aula, muita gente acaba acreditando o seguinte, falar, é outro crime e chuta errado por desconhecimento. Então aqui você vai entender como se configura todas as modalidades do crime de moeda falsa. Mas antes, tem um parágrafo muito importante que é o parágrafo 2º, que vai se repetir para vários outros crimes contra a fé pública. Olha que interessante. Quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira, recebido o quê? Moeda falsa ou alterada? Espera aí, vamos parar por aqui. Quem recebe de boa-fé dinheiro falso? Galera, a vítima. Então aqui o sujeito nasce vítima, vai se transformar em criminoso depois. A restitui a circulação. E olha o dolo. Depois de conhecer a falsidade, é punido com pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. Perceba que essa modalidade já é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Vai para a Lei nº 9,99. Vai para o G-Crim. Então o detalhe é o seguinte. Quando a vítima se transforma em criminosa, ela responderá por uma modalidade privilegiada. E essa modalidade, ela se repete em vários outros crimes. Crimes de falsificação de papéis públicos, por exemplo, tem uma modalidade igualzinha. O detalhe que muitas bancas cobram, o Vunesp adora fazer isso, por exemplo, é o seguinte. Eles sempre vão perguntar se a pena dessa pessoa é a mesma do falsificador. Não! Toda vez que nós tivermos uma vítima que posteriormente, dolosamente, se transformou em criminosa para não ficar no prejuízo, a pena dela é sempre menor comparada ao falsificador, justamente porque ela nasce vítima. Então, exemplo. Imagina que você trabalha num comércio e recebeu uma nota de R$100 falsa. Só no final do expediente, quando foi fechar o caixa, você percebeu qual que é o sentimento. Primeiro, bate aquele sentimento de revolta e depois muitos vão pensar, poxa, eu não vou ficar no prejuízo. Eu não vou levar isso aqui para casa. Eu vou colocar em circulação. Como que você coloca em circulação? Faz uma livre. Você pode comprar algum produto, pode trocar em algum outro comércio, pode dar para sua mãe gastar no shopping, pode usar, enfim, você pode fazer o que você quiser. Colocou em circulação novamente, cai justamente nessa modalidade do parágrafo segundo, que é uma modalidade, aliás, que cai muito em concurso. Vamos conferir uma questão que eu separei para vocês, da FCC. Ronaldo, dono de um minimercado situado na cidade de Florianópolis, recebeu em seu estabelecimento, de boa fé, como verdadeira, uma nota de R$100 de um cliente para pagamento de uma compra. No dia seguinte, o Ronaldo tomou conhecimento de que a nota recebida era falsa. O mesmo exemplo que eu passei. Mas, mesmo assim, ele arrestituiu a circulação. Acabou. Nesse caso, Ronaldo, não cometeu infração penal. Não cometeu qualquer infração penal. Errado. Cometeu, nós vimos. B. Cometeu crime de moeda falsa, está sujeito à pena de detenção, a menor de 6 a 2 anos, e multa. É a infração penal de menor potencial ofensivo. Tá certo? Tá certo. C. Cometeu crime de moeda falsa, está sujeito à pena de reclusão de 3 a 12 anos, sem qualquer benefício. Não, essa é a pena do falsificador. D. Cometeu crime de moeda falsa, está sujeito à pena de reclusão de 3 a 12 anos, e multa, que será reduzida de 1 sexto a 1 terço, em razão da boa fé, quando do recebimento da célula. Não tem nada a ver, né? Como é que uma hipótese do passado vai gerar causa de diminuição de pena do futuro? Não. É só uma modalidade que tem pena mínima e máxima menor. Só isso. E. Cometeu crime de moeda falsa, está sujeito à pena de reclusão de 3 a 12 anos, e multa, mas o magistrado poderá lhe conceder perdão judicial. Ainda inventa um perdão judicial que não existe. Não. Não existe. Então, beleza. Já entenderam, né? Vamos com o que tem mais. Separei mais uma questão. Agora, vou Nespra, para vocês perceberem todas as bancas. A respeito dos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa correta. Mévio, após receber de boa fé, nota falsa. Para não ficar no prejuízo, repassa a cédula em um posto de gasolina praticando em tese o crime de moeda falsa. É o que a gente acabou de ver. Está certo. Mesmo assim, mesmo tratando de vários outros crimes, vamos trabalhar as demais. O crime de falsificação de documento público é crime próprio. Já está errado. Uma vez que só pode ser praticado por funcionário público. Não. falsificação, por exemplo, de um RG de qualquer pessoa. Crime comum. C. Mévio empresário, tendo falsificado o livro diário, documento em que são registrados as operações diárias da empresa em tese e praticam o crime de falsificação de documento particular. Não, galera. Vejam. Se ele, cadê o comportamento, falsificou o livro diário da empresa, os livros mercantis são equiparados a documentos públicos. Falsificação de documento público. É o 297. D. Mévio em contrato de locação utiliza selo notarial de autenticação de firma falsificado, praticando em tese o crime de reconhecimento de firma ou letra. Não. Quem pratica esse falso reconhecimento é o sujeito que trabalha no cartório, tá? Cartório. Mévio pratica outro crime. E. Mévio tendo inserido em carta de recomendação de ex-funcionário atividade ou função por ele não exercida, em tese comete o crime de falsificação de documento particular. Não. Está errado. Se ele inserir informação falsa, é falsidade ideológica. Está vendo? Então, os crimes aqui de contra-fé pública caem para detonar, galera. Caem para detonar. Vamos seguindo? Vamos para o parágrafo terceiro agora. Modalidades qualificadas. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor ou gerente ou fiscal de banco ou crime próprio de emissão de fábrica que emite ou autoriza a fabricação e emissão primeiro de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Olha que interessante. Aqui no parágrafo primeiro do parágrafo inciso primeiro, perdão, do parágrafo terceiro já é uma daquelas modalidades que eu falei para vocês que não faz sentido estar aqui. Poderia ser um outro crime porque aqui não fala de dinheiro falso. Aqui é o peso. Então, imagina o seguinte. Eu, Diego, trabalho na casa da moeda e eu sou responsável por programar todo o maquinário para fabricar dinheiro. O dinheiro tem o peso. Tem todo um material específico que não pode mudar em nada. Então, ela é fabricada por peso. Imagina que eu fabrique moedas por peso inferior porque com isso eu consigo fabricar mais com o mesmo material para depois eventualmente surrupiar aquele dinheiro o excesso porque os demais vão bater com a prestação de contas da casa da moeda. Enfim, as finalidades são as diversas. Eu fabriquei com peso diferente já pratiquei o crime. Já era. Ou então, olha o inciso segundo de papel moeda em quantidade superior autorizada. Percebam que aqui no inciso segundo quem mais vai sofrer é a inflação. É por isso que não pode sair imprimindo dinheiro por aí. Senão a inflação vai para o teto. Imagina que, sei lá, o Poder Executivo Federal autorizou a casa da moeda a imprimir ali mil cédulas de 100 reais e duas mil de 200 reais. E eu, funcionário responsável, eu começo a fazer a impressão em dobro do que foi autorizado. Colocando dinheiro ali em circulação, torrando dinheiro, né? Porque a inflação vai explodir o Brasil. E aí, o que acontece? Crime contra a fé pública. O dinheiro é falsificado? Não, mas é a modalidade equiparada de uma forma até qualificada do crime de moeda falsa. Então, esse tipo de dispositivo que quando cai, detona. Porque muita gente, na hora do concurso, se não estudou, não vai associar essa modalidade ao crime de moeda falsa. E temos também o parágrafo quarto. Esse também não tem falsificação. E esse cai muito para confundir o candidato. Nas mesmas penas incorre quem desvia ou faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Então, a moeda, a cédula são verdadeiras. Vou dar um exemplo. Vocês lembram quando surgiu a notícia da nota de 200 reais, né? Do Lobo Guará, tudo mais. tem uma data para aquela nota entrar em circulação. Vamos imaginar que eu, Diego, que trabalho na casa da moeda já tive acesso, não posso tirar de lá. Eu pego, eu não dei prejuízo, porque vamos supor que eu peguei uma nota de 200 e coloquei 2 de 100 no lugar. E eu começo a mostrar para os meus familiares, vou lá e dou uma para minha mãe, troco outra, coloquei em circulação antes da autorização. Crime. Ou então, vocês vão lembrar que no Brasil teve Olimpíadas e nós tivemos moedas comemorativas das Olimpíadas que foram autorizadas a circular só durante as Olimpíadas. Imagine que alguém na casa da moeda começa a basar aquelas moedas antes. Crime mesmo sendo dinheiro verdadeiro. Entenderam? Vamos para algumas questões que eu separei para vocês? Vamos lá. É atípica, ou seja, não é crime, a conduta do agente que desvia e faz circular moeda cuja circulação ainda não estava autorizada. Acabei de falar. Pois constitui elementar do crime de moeda falsa, a colocação em circulação de moeda com curso legal no país e no estrangeiro, no exterior. Está errado, galera. Acabei de falar para vocês, essa de você colocar antes da hora em circulação é crime sim, não é comportamento atípico coisa, coisa nenhuma. Vamos para mais uma. A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira. Olha só, a interpretação de texto exige que a falsificação não seja grosseira. Certo ou errado? Eu lembro que quando essa caiu em concurso, a recente questão, muita gente errou. Galera, foi o que eu falei no começo para vocês. Está certo? Porque se for grosseira, não é crime. Se for grosseira, a hipótese de crime impossível será fato atípico. Então exige mesmo que ela não seja grosseira, que seja minimamente idônea a enganar alguém. Esse é o detalhe. Percebam como cai muita interpretação de texto? Olha essa outra. Segundo o entendimento consolidado no STJ, é aplicável o princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, desde que o valor ou a quantidade de cédulas apreendidas se difereram ao salário mínimo. Aí começa a trazer critérios para te induzir ao erro, porque assim a informação fica parecendo mais verdadeira. Galera, falei no começo, não tem princípio da insignificância. Não tem. Beleza? Esse foi o crime de moeda falsa. O vídeo ficou extenso, mas ainda assim, entreguei para vocês de graça aqui tudo aquilo que vocês precisaram saber para fins de concurso público. Então, claro, já deixa aquele like lá para compensar. Não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa o sininho para eu continuar preparando conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Galera, grande abraço, bom estudar a todos.